Professor Wellington da equipe de Arapongas, vitória importante contra a Palotina hoje, né professor? Como nós somos novos na federação, acho que essa vitória de Palotina valeu muito fácilmente, então vamos começar a alentar no ritmo agora com o Paranaense. E agora a equipe disputa a quinta posição, é isso? É quinta e sexto, hoje à tarde. E já tem o adversário definido? Não, vai depender da outra chave, agora vamos assistir o jogo e vamos conversar com o adversário. E aí, o atleta aqui da equipe, depois desse resultado positivo, o time está confiante agora para fazer mais uma vitória, né? Sim, a gente está muito confiante, por mais a dificuldade que a gente passou, hoje a gente fez um pouco de jogo, a gente espera conseguir o quinto lugar.